Fala aí, rapaziada, beleza, mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, galera. Mano, se liga aí no que hoje eu tô trazendo, mano. Um pedezinho de Barret. Oi. Olha, começou, começou. Mano, um pedezinho de Barret na Réveillon, que a galera tanto tava pedindo, e com o Ninja, velho. Se apresenta aí, Ninja. E aí... Eu pensei que tu não ia se apresentar, tá ligado? E, mano, antes que a galera vinha falar, eu não sei jogar bem com essa arma. Eu tava comentando isso com o Ninja, Ninja fez Strider, mano. Vai um pede aí de Barret. E eu tava falando aí, mano, eu não sei jogar com essa arma, tá ligado? Porque, velho, pra vocês que não... Acabou de levar o time inteiro. É, três caras levar o time tal, ok? Pra vocês que não sabem, mano, o kickscope de uma arma, o visual dela afeta, tá ligado? Porque, tipo, eu sou acostumado com a WM, vocês sabem disso. E, velho, quando eu pego a Barret, mano, eu não consigo dar QS, mano. Então, vocês vão ver eu jogar o mais mirado possível, tá ligado? Sem QS, sem nada, sem querer enfeitar. Olha esse QS que eu errei, mano. Você é louco, velho. Eu erro muito o QS com ela, velho. QS com a WM eu não erro. Mas, mano, vamos... Tá onde? Tem um A. Tem um A. Velho, vamos tentar jogar. Só um desse moleque aqui, mano. Vou mandar um sal já pra ele aqui, mano. Pro iDangerous. O que é assim? Unique moleque. Olha, olha, mano. Espera aí. Mano, como eu falei a vocês, eu não vou tentar inventar. Beleza, mano. Não, mano, não vou tentar deixar o bagulho bonito, que eu não sei jogar o QS com ela. Então, beleza. Vamos lá, mano. Vamos lá. Tá saindo de boa. Eu vou ver se eu dou um vararinho naquele bicho de novo, velho. E, mano, olha, se liga, velho. Tô jogando no... Como é, mano? No server do Nordeste, velho. Ih, mano, agora eu errei. E, velho, olha o ping quanto mais. Mano, ping 17, mano. Eu nunca ia imaginar que eu joguei com 17. Você é louco, mano. Deixa eu dizer uma coisa. É, agradece o Pânico aí. Sim, mano. É mesmo, mano. Agradecer ao Pânico. Mano, pra esse fim tá acontecendo. Foi por causa dele aí, mano, que prestou a conta. Tamo junto, Pânico. Pânico. Isso aí. Mas, mano, é nóis. Valeu, valeu mesmo, mano. Valeu, valeu. Tá na base. Tá na base, é? Manda um salve aí pra sua... Posso mandar um salve? Pode. Só vai pro... In John. E N John. Olha, olha. Desisto. Não, mano. Eu não vou inventar. Não vou enfeitar. Eu digo que não vou enfeitar e... Eu não... Não. Eu não vou enfeitar agora. O moleque tá lagado. Eita. Olha. Agora lagou, mano. Agora lagou. Ah, o Pink subiu. Logo vi, mano. Tu é louco. Eu lutando ali. Tava... Tava eu e a barreta lutando. Bora, fi. Acerta esse QS. Ela não. Vou acertar não, fi. Tu é louco, mano. Eu sou... Na moral, velho. Eu sou muito rico com essa arma. Muita gente tava pensando que eu ia gostar desse sniper. Não, é... Pelo fato do dano dela, mano. É uma ótima sniper, mas... Esse idiom aí de estar esperando o filmeiro desse... Era... Morrinha, mano. Ô, rapaz... Eita. Ô, rapaziada, mano. Como eu morri aí, velho. Eu vou cortar. Daqui a pouco eu volto. Beleza, mano? Mano. Olha os ping, mano. Olha os ping, mano. Olha um negócio desse, velho. Começou. Mas mantar, sim, o server do Nordeste. Dá o lag. Aí depois para um pouquinho, tá ligado? Tá voltando. Pera aí. Ah, você vai me matar muito agora, Lenk. Ah, toma. Ih, tem nega aqui, ninja. Vem nega aqui. Ui. Tá, mano. Chega. Pente, eu tô vindo. Pente. O que que é? Ô, louco, mano. Acabou a bala. Dá o reload, mano. Mano, dá o reload aqui. Beleza, beleza. Não, não. Tá on, tá on, ninja. Na B. Na B? Bate o B. Sim, eu tirei o... Ó, e se os caras estiverem avançando, eu vou tomar. Eu de QS, eu tomo a merda. Tá com o teu chato ligado, é? Tô. Por quê? Nada. Cadê os caras, ninja? Mano, vou dar... Vou dar reload. Olha o ping começou a subir de novo. Me ajuda, mano. Vai vir, A. Tu vai vir. Olha a merda que vai dar, ninja, agora. Oi. Falei o quê, mano? Olha a merda que vai dar. Dois contra um, mano. Nasqueira. Peraí que eu dei F12, mano. Sumiu o bagulho aqui do... Não, não. Deu lag, mano. Lagou, mano. What the fuck? Mentira. Agora pegou, mano. Pegou. Ninja, o QS pegou, mano. Do lado, do lado. Estrae do lado. Não, não, não. Tu é vez, Gué. O QS não saiu. Olha a lasqueira. Ah, morreu. O QS não saiu. O ping aumentou. Lascou tudo, mano. Abaixou, agora abaixou. Abaixou? Morreu, abaixou. Ah, agora aumentou. Mano. Caraca, não faz isso não, mano. Eu não acredito. Não acredito, mano. Começou tão bem esse ping. Começou logo um dos três varados. Vou jogar mirado com ela. Estou nem ligando, mano. Tem um nega ali, já que eu vi. Olha, bora, ping. Beleza, já pegamos um. Helping. Não, não. Não, não. Pega abaixo. Ah, eu pego o bar e o cara... Mano, partiu. Eu não vou mais morrer, não. Escuta o que eu tô dizendo, ninja. Eu não vou mais morrer, não. Agora eu peguei. Agora eu peguei. Eu vou descer pro meia aqui e não vou morrer, não. Pegar baixou. Quer ver a metade? 200. Esse tem que tá ótimo. Aproveite. Tem um moleque ali atrás, mano. Tem um moleque que tá ali atrás. Bora, lecão. Sai da caixa. Tá aí atrás, ninja. Deixa essa caixa aí, ninja. Tá mais não? Olha aí o cara morto ali. Ô, a merda que tá, mano. Já o cara acosta aqui, mano. Lascou, mano. Que eu acho que tem nem que pra aqui. Pra direita e pra esquerda também. Tem na água. Ui. Ainda bem que eu passei, mano. Tem na água, é? Vou matar ele agora, mano. Vou matar ele agora. O cara matou. Sai, sai, sai. Relaxa. Será que tá bem, mano? Acho que vai tá a base esse moleque. Catei. O cara quase fumaça agora. Beleza, mano. Não. Não tô tão ruim, não. Mas pra tá de barreira, pra tá melhor, mano. Tu é louco. E chorado. Tu vai matar uns cinco varados aí. Fala merda. Não. Mas o problema é a barreira em relação à WM. Meu desempenho, mano. Toma. Chora. Toma. Que tiro. Véi. Eu tenho até pena de... Os caras que passam ali, mano. Véi. Na moral. Quem souber usar esse sniper bem, mano. Quem tem esse sniper... Porque tipo... Eu... Eu... Como eu jogo na conta do... Eu não tenho ela, tá ligado? Eu jogo na conta do... Do pânico, véi. Eu não sou acostumado com ela, mano. Então o que é que eu faço? Eu pego a conta dele, mal treino e já vou gravar. Tá ligado? E, véi. Quem tem essa arma e tem tempo pra treinar, mano. Os caras... Dá pra você ficar um monstro, mano. Que essa arma... Na moral. Essa arma é muito boa, véi. Mas eu... É como eu tô dizendo, véi. Eu não gosto dela. Eu não gosto pelo fato de eu não treinar, tá ligado? De ser acostumado com a... A WM. Véi. Eu vou ruxar ali agora. Eu vou ruxar ali. Eu pei. Eu pei, galera. Eu tô major. Olha o cara ali, já. Não sei pra que eu falei isso. Eu também não sei, né? Mas é ok. Passa um moleque ali na maior carreira. Beleza. Ah, mano. Eu morri em costa. O cara ruxou água. Pera, pera. Ô, cheio de cegão. Eita. Pera aí, o cara. A gente vai dar a parede, mano. Não, não, não. Help me, pai. Puxa a luva. Box. Toma, cara. O cara que... Vim me pegar na faca, mano. Eu não posso fazer nada, véi. Matei ele na faca porque ele tava armado na faca. Essa luva é muito bonita. É, mano. E, véi, tirando o fato de eu tá com kit, né, mano? Eu tô praticamente com kit. Aqui só falta a eagle. Uh, purpurina. Amei. Man, que ruim. X1, TWM. Eita, piu, uma aranha. Vai. Vai. Aqui é escalando, mano. Aqui é o... Pulo do... Aqui é uma aranha, né? Olha o gato aqui, mano. Só ou não mesmo? Olha. Eita, eita. Ninja. Ninja. Decepcionei, mano. Decepcionei. Deixa eu coisar aqui, mano. Que a galera tá flodando. Eu já mandei sal, mano. Eu já mandei sal, véi. Mas, mano. Você é louco. Olha o que é essa que eu errei. O time perdeu por causa de mim. Mano, eu tô culpado agora. Agora eu não morro mais não. Na moral. Tu é um inútil. Mano. Agora eu não morro mais não, mano. Mano. Agora eu não morro mais não, Ninja. Ai, água, água, água. Tá aí, é? Ih, não. Ih, ih. Uh. Opa, calma. Cadê o moleque, Ninja? Olha lá, na água. Desceu. Vai, vai. Não, cadê o moleque, Ninja? Faz medo. Não, peste. Tá na água. Aí. Beleza, mano. Mano, falei o quê? Eu morro mais não. Se eu morrer agora vai ser um mico tão grande, mano. Pera aí. Tem nego água? Tem não, mano. Mano, de boa. De boa, velho. De boa. Naquela hora ali eu morri muito. Mas, mano, deu pra levar aí. Deu pra levar. Eu fiquei com pena, mano. Que caraca. Eu vacilo, mano. Naquele round, mano. Eu podia ter matado, mano. É 922, né? X-T-Mas. Mas é minha AW. Mano, AW. AW é AW, velho. Na moral, eu não... Não tem arma no crossfire que chegou ainda que consiga me substituir. Não, não, não. Não, não, não. Lascou. Ninja. Ai, tu é um bosta, Ninja. Tu é um bosta. Tu é um bosta, Ninja. Tu não me ajudou, mano. Perda agora. Perda só pro time perder. Perda aí, na moral. Perda aí. Se mata. Se mata. Se mata, Ninja. Eu tô tutelando. Chora. Tá rolando um rio. É. Eu... Tu deixou, não foi? Tu deixou, eu vi. Eu vi. Ele deixou. Com certeza que ele deixou. Ô, mano. Eu tenho que matar o cara parado. Véi. Mano, mano. Fica se matando, mano. Matando. Rapaziada, eu vou cortar. Pronto. Não precisa nem eu cortar. Não precisa nem eu cortar. Bora. Não é difícil jogar com ela. Não é difícil. Eu falei, mano. É que é estranha, velho. É estranhona. Partiu, mano. Partiu. Agora eu tô com raiva. Pra quem joga mirado, meu filho. Pode ir. É, velho. Na moral, velho. Se você... Eu não digo nem mirado, ninja. Dá pra você jogar dano QS com essa arma muito fácil. Se você... É o que eu tô dizendo. Você ter tempo... Olha o cara me matou. Você é louco, mano. Tá vindo... Se você tem essa arma pra treinar, mano. É GG. O cara me matou num canto que não dava pra nem me ver. Vai, por porinho, chave. Porinho. O quê, Dan? Travou eu, ninja. Dá pra dar um erro aí. Muito bruto aí, eu sei. Eu tô ouvindo um moleque atirando costa aqui. Olha lá, olha lá. Passou. Eita. É, é OP demais, mano. Essa arma, você é louco. Tem outra aí, tem outra aí. Aonde? Vem costa aqui, eu acho. Garotado. Matou. Matou, mano. Cagou não. Cagou não. Cagou não. Tá certo. Pode se limpar agora, que você acabou de... Cagou não. É muito OP, tu é louco, mano. Você cagou, ó. Tá ali, tá com o moleque. Ó o topo agora. Boa, moleque. Boa, molecão, boa, mano. Véi, eu pensei que eu ia ficar muito marrinho com ela, véi. Ô, mano. Rapaziada. Último round aí, mano. Com certeza a gente vai ganhar com o time Taktah, mano. E, véi, se tu gostou do vídeo, deixa aquele likezinho maroto. Tá ligado que é pra ajudar, mano? Pra fortalecer aí. Vamos fortalecer o clã aí, mano. Deixa o joinha maroto. Tu tá ligado que é nóis, mano. Tu tá ligado que é nóis até o fim. E, véi, curta minha página no Facebook. Tá aí na descrição. Me segue no Twitter. Também tá aí na descrição. Se você quiser saber os bagulho da minha aqui, o Mark tá na descrição. E, véi. Não, mas pode ser limpar, né? Nem venha falar a média. Cadê o moleque? Cadê o moleque, ninja? Você tá todo cagado aí. E, mano, é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Não, não, não. Não viu, não. Não viu, não. Mentira. Eu ia matar, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Falou. Fui. E até mais. Valeu. Cagado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho